Câmara Municipal do Sal realiza a cerimónia de reconhecimento aos campeões regionais da ilha nas diferentes modalidades no âmbito do programa Sal Campeão 2022. Este ano, o orçamento destinado a subsidiar as equipas locais e apoiar os campeões na participação a nível nacional diminuiu de 20 mil para 8 mil contos, mas a intenção é regressar aos números de 2019, já no próximo ano. No âmbito do programa Sal Campeão, foram distinguidas as equipas da Academia de Volei do Sal pela conquista do Campeonato Regional de Voleibol Masculino, a equipa de Volei Clube dos Espargos pela conquista do Campeonato Regional de Volei Feminino, a Académica do Sal Campeã Regional de Handbol Masculino e a equipa do Lana Futebol Clube pela conquista do Tetro Campeão Regional de Futebol Feminino, época desportiva 2021-2022. O vereador da área do desporto, Epelidos do Rosário, e o presidente da Câmara Municipal, Júlio Lopes, falam-nos desse programa destinado a homenagear e premiar os campeões da ilha. Nós, na Câmara de Sal, não tem esse hábito desde o início do nosso mandato, não queria esse Sal Campeão, que precisamente para mostrar que, através da Câmara Municipal, todo o reconhecimento, toda a homenagem do povo de Sal, perante aqueles que, numa área concreta, conseguir ser melhor do que todos. O projeto Sal Campeão é um projeto que vem desde 2016-2017, é um projeto que visa premiar os campeões locais, mas também criar todas as condições para aqueles que participam, que participaram nos campeonatos nacionais. É uma forma do município dar algum relevo, algum real, aqueles que a nível local conseguem os feitos, mas também criar todas as condições para que não lhes falte nada durante os campeonatos nacionais. E em termos do valor global desse projeto, conta quanto? O valor global para este ano está avançado em cerca de 8 mil contos, 8 mil contos caverdeanos, para este ano. Mas, por exemplo, em 2019-2019, o orçamento global, tanto para subsidiar as equipas, os clubes, a nível local, mas também tendo em vista a participação a nível nacional, está avançado em 20 mil contos. E contámos para a época desportiva 2022-2023, trabalharmos um programa, um projeto, para, de facto, termos um ponto de equilíbrio entre 2019 e 2020-2022. E como vereador da área do desporto, está satisfeito com a prestação das equipas? Claro que sim, claro que sim. Tornou-se um habitué termos as equipas locais nas grandes finais a nível nacional, mas agora queremos, para além de não apenas participar, passarmos também a trazer os troféus, dotando as nossas equipas de todas as condições, para a nível nacional também trazermos os troféus, troféus para a Ilutsal, para o nosso município. A ocasião foi aproveitada para a entrega de subsídios da época desportiva em curso, bem como para a entrega do Prémio de Campeão Regional, tendo recebido cada equipa vencedora ao valor de 100 mil escudos.